Quem é colecionador sabe bem o valor e a importância de algo realmente raro. Nos Estados Unidos, a poeira que foi coletada pelo primeiro homem que pisou na Lua vai a leilão. O preço para arrematar esse item único pode passar de 5 milhões de reais. Em 21 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou a primeira pessoa a caminhar sobre a Lua. E de lá, segundo a NASA, ele trouxe, entre outras coisas, um quilo de poeira. O astronauta coletou uma bolsa cheia do solo lunar. E uma parte muito pequena desse material vai a leilão este mês em Nova York. São cinco recipientes minúsculos contendo algumas partículas, em exposição por poucos dias, até serem arrematados por algum colecionador. Um dos especialistas da casa de leilão explica que, na época, o material foi colocado de forma simples dentro de uma sacola de nylon, porque a NASA tinha pressa. A NASA queria a amostra de contingência para o caso de terem que sair rapidamente do local. Eles queriam um pedaço da Lua para trazer de volta com eles. Então isso faz parte dessa amostra. Boa parte do que foi coletado na missão da Apollo 11 acabou em museus do governo, nos Estados Unidos. Mas esses potinhos de poeira lunar teriam se perdido. E mais tarde, apreendidos pela Polícia Federal Americana em um museu. É um material tão raro que até mesmo os leiloeiros estão quebrando a cabeça para definir um preço. Itens de leilão costumam ser comparados para se ter uma ideia de valor. Mas não há nada parecido com poeira lunar. Segundo a casa de leilão, o lance inicial deve ficar entre 800 mil e 1 milhão e 200 mil dólares. Tchau, tchau. Tchau, tchau.